Atenção que agora o bicho vai pegar de verdade Sejam bem-vindos ao Vale Funk Canarara Zegu Atenção que agora o bicho vai pegar de verdade Atenção que agora o bicho vai pegar de verdade Atenção que agora o bicho vai pegar de verdade Na intenção de beber De dentro do mal, não solta Do jeito que você garota É divertido, é difícil Tinha com um peito de força, com a conta Toma, 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 toma Viva no país, olha aí Toma, 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 toma Toma, 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 toma Diz, salada Toma, 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 Tom Uh, uh, uh,inda nadinha! Abertura 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 Abertura